Olá galerinha, conforme prometido, estou aqui para mais uma videoaula, ainda falando sobre o Dreamweaver, sobre o Adobe Dreamweaver CS4, desculpa a aparência, o danado aqui acabou de chegar de uma aula, estou acabado, mas vamos lá, promessa é dívida, né? Bem, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre gerenciamento de projetos. O princípio básico para você ter uma página que funcione, que ela não funcione somente no seu computador, é que você mantenha seus arquivos organizados, então tenha uma pasta no seu computador onde você organize isso tudo. Paralelo a isso, o Dreamweaver nos ajuda muito nesse processo. Como? Nós vamos vir aqui no menu Site, New Site. Veja que eu tenho duas abas, a aba Basic e a aba Advanced. Por enquanto vamos ficar na Basic, conforme as videoaulas forem crescendo, eu passo com vocês para a aba Advanced, mostrando item a item o que ela faz. Então vamos colocar aqui o nosso primeiro site. Primeira coisa que ele me pede, qual é o título, qual vai ser o nome do seu projeto, né? O meu projeto vai chamar meu primeiro site. Ele está perguntando se existe um endereço, um HTTP, um Hypertext Transfer Protocol. Existe uma URL, esse site já está no ar, já está publicado? Não. Esse site é um site local, então pode deixar isso em branco por enquanto. Next. Do you want to work with a server technology source? Nossa, o inglês é horrível. Que eu estou dizendo o seguinte, você utiliza alguma tecnologia do tipo Codefusion, ASP.NET, ASP, JCP ou PHP? Não. Nós não vamos utilizar nenhuma tecnologia por enquanto. Nosso site vai ser puramente HTML. Next. Aonde estão os arquivos que compõem o seu site? Eu vou criar uma pastinha aqui mesmo no desktop, vou criar uma pastinha chamada meu primeiro site. A título de um primeiro contato com nomenclatura de arquivos, nenhum documento ou pasta que está na internet, ele pode ter espaço ou caracteres especiais entre as letras. No caso, como eu tenho aqui o meu primeiro site, eu tenho basicamente duas formas de fazer essa divisão de nomes. Ou eu escrevo meu, underline, primeiro, underline, site, ou utilizo a seguinte notação, meu primeiro site. Veja como a partir da segunda palavra, a primeira letra de cada palavra fica maiúscula. Ok? Eu prefiro esse tipo de notação, mas fica a critério de vocês, qual vocês deverão usar. Abro a pasta em questão, clico em salvar. Certo? Então, ele vai endereçar esse projeto aqui para mim. Next. Então, agora ele me pergunta se eu vou ter algum servidor remoto durante esse desenvolvimento. Não, nosso servidor é totalmente local. Então, não, não vou ter nenhum servidor. Ele me dá um breve resumo, um sumário aqui sobre o meu projeto. Done. A partir de agora, na palheta files, eu tenho então mostrando aqui todos os arquivos que compõem o meu projeto. Veja só. Se eu criar aqui um arquivo HTML, meu primeiro site, vou em File, Save, veja como ele já abre a pasta meu primeiro site que eu criei, e vou chamar ele então de index.html. Lembrando que index é o seu arquivo capa. É o primeiro arquivo que vai ser interpretado pelo seu servidor depois que o seu site estiver no ar. Ok? Index.html, salvar. Veja que então aparece o meu arquivo aqui, index, lá dentro do meu projeto. Se por acaso eu criar um novo arquivo e vier aqui em File, New, CSS, que a gente vai ver em próximas aulas o que é, vou salvá-lo também, como folha de estilos. Salvar. Veja que eu não preciso mais colocar o meu, a extensão do arquivo, automaticamente ele já instanciou ele bonitinho aqui, olha, CSS, tá certo? Todos os meus arquivos vão ficar organizados aqui. Assim, mesmo se você criar uma nova pasta, veja só como eu criei uma nova pasta. Botão direito em cima da pasta raiz, New Folder. E vou criar então a pasta, imagens. Assim então nós vamos organizando todo o nosso projeto. Os seus arquivos vão ficar sempre, sempre a mão para vocês poderem trabalhar. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Nós continuamos amanhã com mais uma videoaula. Tá bom? Sucesso para vocês, bom trabalho e bom aprendizado.